Pessoal, olha o seguinte, o prefeito de Matinhos, o Zé da Eclair, recebeu a nossa equipe de reportagem lá na cidade e falou sobre novos investimentos da prefeitura em alguns balneários lá do município. Dá uma olhada comigo. O município de Matinhos vai dar início nas obras de revitalização do calçadão em ciclovias entre os balneários Flórida e Monções. O serviço contempla a execução de calçada em concreto armado moldado em loco com acabamento vassourado, o recapeamento asfáltico na ciclovia, fornecimento e colocação de rampa de acessibilidade em concreto para calçadas. O investimento gera a proposta do atual prefeito antes de assumir a prefeitura. A obra do governo em parceria com o município começa em Caiobá, vai até Monções, até Flórida. Infelizmente teve uma questão judicial ali, que embargaram uma média de 600 metros de alinhar da calçada e da revitalização da orla, após o engordamento da faixa de areia. Dali para frente, do balneário de Flórida até Monções, são 9 quilômetros. Esses 9 quilômetros nós prometemos fazer lá atrás, fazer na extensão inteira. Mas como veio esse presente, tivemos até quase Flórida, até ali é o Riviera, a Praia Grande, esse investimento da revitalização urbanística, nós vamos continuar dali até Monções com calçada, isso é o investimento do município. Entre as melhorias no projeto estão a colocação de bancos, paisagismo, ciclovia e iluminação em LED. O investimento é de quase 5 milhões de reais. Até então, pensava-se muito no balneário de Caiobá, que faz parte, é um balneário de Matinhas, que nem qualquer outro. É claro que Caiobá é o que mais paga imposto, onde tem mais prédios. Somos a quinta cidade, talvez, a quinta do Paraná que mais tem prédios, edifícios. Mas os balneários são quase 15 quilômetros de abandono total, nos últimos 20 anos. Um abandono generalizado. Então, a ideia é investir nos balneários, porque lá também é praia, lá também tem gente. E lá, a cidade vai crescer para os balneários. Então, a ideia é valorizar os balneários, investindo nos balneários. O que foi feito em Caiobá, em Matinhos, então vai ser feito em toda a orla, no município de Matinhos. As obras começam no início de dezembro, com previsão de término para o primeiro semestre de 2024. Maravilha, não é isso? Temos que disseminar as obras por todos os balneários, não é verdade? Temos que se inscrever no canal. Temos que se inscrever no canal. Temos que se inscrever no canal.